Eu invocando a proteção divina, eu declaro aberta mais esta sessão da nona turma, cumprimentando os ilustres pares, o ilustre secretário do Ministério Público, os ilustres advogados e os senhores servidores, e passo a palavra ao senhor secretário para o pregresso. Senhor presidente, geralmente a gente usa muito esse espaço aqui para plantear, plantear os que partem dessa para uma outra vida, pessoas que são tão caras, mas a gente também precisa ter alegria na vida. E hoje é um dia assim que a gente não tem o que, já planteou, as lágrimas já secaram, agora nós vamos seguir para adiante. E hoje é um dia, a data muito importante, que é hoje, se vivo fosse, Noel Rosa completaria 109 anos. Eis que nasceu no dia, no ano de 1910, essa data no Rio de Janeiro. E desnecessário falar de Noel Rosa, que com 26 anos deixou uma das maiores, um legado das maiores músicas do Brasil. Matrimônio. Música cérebro. E, coincidentemente, na busca, quando era casado com a senhora por nome Lendaura, veio morar em Belo Horizonte para tentar se curar de uma tuberculose, que acabou levando ele para a sepultura. Então, ele morou aqui nos anos de 1920, durante um período da vida dele, e aqui era uma cidade que tinha um clima muito a prazer, muito agradável, e tinha a tradição de... Tinha o sanatório. Tinha o sanatório. Tinha o sanatório. Exatamente. Então, aqui morreu, morou Noel Rosa, que hoje celebra 109 anos. E, coincidentemente, falar de Noel Rosa e falar de Belo Horizonte, amanhã fará 122 anos. Essa cidade pujante, já se imagina, em 122 anos, os operários brasileiros, os engenheiros, os arquitetos, os pedreiros, os marcineiros, os capinteiros, o servente pedreiro, quer dizer, o povo brasileiro, edificou essa cidade maravilhosa, extraordinária, que acolhe e nos agasalha. Olha que cidade em 122 anos. E tem muita gente que ainda fala que o Brasil, que o brasileiro é preguiçoso, que o Brasil não vai dar certo. Há 122 anos, senhor brasileiro, isso aqui era puro brejo, o Mato, Gia, Perereca, Cobra, Itália e outros bichos. Olha que cidade extraordinária, que foi edificada em 122 anos. Mercê do denodo, do empenho, da inteligência do povo brasileiro. E aí vem todas as raças que vieram para cá, italianos, libanês, a sentença de vocês. Então, é saudar essa data. O que eu gosto muito do Noel Rosa, gosto muito de escutar as músicas dele, que é o momento também de a gente ter alegria. Porque a vida é uma dádiva do criador, mas a vida é por emoção. Sem emoção, não vale a pena viver. Então, toda vez que eu ouço o Noel Rosa, e toda vez que ando pelas, como diria Paulo Chávez, pelas artérias da cidade, eu me sinto emocionado e agasalhado pela cidade que tanto quer e gosta. pretendo morrer aqui e ser enterrado lá no conflito, como é que chama lá no... Onde Pedrosa está? Lá no... Parque. Parque da Colena. Parque da Colena, onde já tem a sepultura, então vocês já ficam sabendo. É lá. Muito bem lembrado, doutor Carlos. Cidade maravilhosa. Eu também nasci aqui. Eu nasci aqui. Adoro a cidade e tal. Quero morrer aqui também. Queria ser enterrado no Bonfim, que eu acho que é o único cemitério confiável. Porque põe a lápide, acabou, não tem jeito de sair. Mas não estou conseguindo. Mas você nem se tem, não. Tem, tem, mas o apartamento está cheio. Isso aí, deixa aqui. Mas esse é um problema que... Muito bem lembrado, eu adorei a homenagem à nossa cidade. Será registrado em ato. A gente não tem nem o que oficiar. Não, é só mesmo expressar essa alegria que isso fica aí para a eternidade. É a última sessão? Não. Não. Eu só queria aderir. Eu só queria aderir pelo decano. Sr. Presidente, isso é muito trabalho. Eu, pessoalmente, quero aderir também. E dizer que estou sentindo, obviamente, tudo que o Dr. Ricardo se referiu, essa hospitalidade, essa cidade tão bonita, tão bem planejada, a exemplo de Brasília. E até era também de grandes brasileiros, Fernando Sabino, do outro lado a Rezende, cujas estátuas estão ali do lado. Então, quero dizer que me sinto em casa, apesar de estar aqui em um período transitório, por algumas contingências de carreira, mas quero dizer que realmente é uma grande honra, e é um grande prazer estar aqui em Belo Horizonte durante esse período. E, com certeza, virei muitas e muitas vezes e conheci em maior profundidade, não só a cidade, como toda a região aí ao lado. Então, é um grande prazer e uma honra estar oficiando aqui em Minas Gerais. O senhor falou da literatura, mas... Os quatro cavaleiros. Os quatro cavaleiros do Apocalipse. Hélio Peregrino, Paulo Campos, Laura Rezende, que não é daqui, é na cidade. Eu tirei uma foto lá deles. Eu tirei uma foto lá na estátua lá, os cinco agora, né? Então, é uma grande honra, senhora. Mas nós, os grandes juristas deste país, não vou dizer todos, mas o senhor é grande, um grande, um grande, um grande mundo, saíram desta terra, Caio Mário, tantos outros que saíram aqui. Mas só... Lembrou só o Caio Mário, já está bom. Não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. Justinei, na excelência, né? Justinei. Que me fundou a minha cidade lá, Brasília, né? Então, é um grande prazer. Bessonei, quantos outros? Justinei da Maristela. Justinei da Maristela. Carlos? Chico? Chico, não. Chico Ciência. Carlos Campos? Chico Ciência. Sim. Bom, vamos lá. Com a início da sessão dos processos físicos, designada para as 8 horas e 35 minutos. Para essa sessão, não há registro de advogados presentes para sustentar e também não há divergência apontada no sistema. São apenas dois processos. Não havendo. Divergência dos processos estão julgados na forma que está lançada no sistema. Sim. Na sequência, a sessão dos processos eletrônicos. Posso? Você viu que tem o E.T. que eu me dei por suspeito. Vim, eu já conterei. A sessão dos processos eletrônicos é designada para as 8 horas e 40 minutos, a primeira sessão, de relatoria do doutor Ricardo Antônio Moala. Observando os advogados presentes e a precedência das inscrições, inicia-se pelo processo número 29 da pauta. É o R.O. nº 10836472018, recorrente São Paulo Bueno, e outros e recorridos Qualitrafo Industrial Limitada e outros. inscritos para sustentação oral, doutor André Chimil de Brito, pela recorrente Qualitrafo Industrial Limitada. 29. Eu recebi o memorial ontem da Qualitrafo Industrial. E a conclusão do voto, eu vou expô-la, se precisar de algum esclarecimento, doutor André. Estou conhecendo dos recursos, negando o provimento ao do reclamante e provendo parcialmente o dessas reclamadas para autorizar que o valor devido ao procurador dessas a título de honorários advocatícios de sucumbência seja deduzido do crédito líquido do reclamante, desde que este seja suficiente para suportá-los, em consonância com o parágrafo 4º do artigo 791 da Série T. E para determinar a observância da atualização monetária pela TR até 24 de março de 2015, do IPCAE de 25 de março de 2015 até 10 de novembro de 2017 e TR a partir de 11 de novembro de 2017. O senhor destaca a palavra, doutor André. Posso me interessar se houver eventual divergência? Lógico. Doutora Maristela? Estou de acordo. Doutor Ricardo Maristela? De acordo. Prevalece, portanto, o voto deste relator. Na sequência, o processo número 5 da pauta é o R.O. nº 10-185-90-2019. Recorrente a Mata Boa e Alimentos Limitada e também recorre o Jássia da Cruz Ferreira. Recorridos os mesmos. Inscrito para a assinatação oral, doutor André Chamiro de Brito, pela recorrente Mata Boa e 5 da pauta. Nós temos dois recursos. Eu estou conhecendo de ambos, dando provimento à reclamada para absolvê-la do adicional de insalubridade e das horas extras, por desrespeito ao intervalo do artigo 253 da CLT com os respectivos reflexos, prejudicadas as demais questões recursais e também o recurso da reclamante. Em procedente à ação, absorvo a reclamada dos honorários advocatícios de sucumbência, que deverão ser suportados pela reclamante, cuja exibidade fica suspensa. Os honorários periciais a cargo da União. Custas pela reclamante isenta por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Doutor André. Da mesma forma, excelência. Embagadora Maristela. De acordo. Doutor Ricardo. De acordo. É unânimo. Muito obrigado. Bom dia, excelência. Bom dia. Próximo. É o processo número 32 da pauta. É o AP número 10926882015. Agravante a Sociedade Educacional Uberabense e agravada Elisângela Ribeiro da Silva. Inscrito para a sustentação oral, doutor Silvio Mendoza Filho, pela agravante Sociedade Uberabense 32. Eu estou... Bom dia, doutor. Bom dia. Eu estou conhecendo do agravo e dando-lhe provimento parcial para determinar a retificação dos cálculos periciais, limitando a apuração do adicional de insalubridade aos dias em que houve labor nos períodos letivos. Custas de R$ 44,26 pela executada isenta. Excelente, senhor presidente. Diante do pronunciamento de vossa excelência, eu aguardo o pronunciamento dos demais. Embagadora Maristela. Doutor Ricardo. De acordo. É unânime. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Silvio. Prazer em ver. A sequência é o processo número 18 da pauta. É o ROPS, número 10611-35-2019. Recorrente é Davi Clemente da Silva e recorrida tecidos e armarinhos Miguel Bartolomeu S.A. Inscrito para a sustentação oral, doutor João Batista Borges Bilela, pela recorrida tecidos Miguel Bartolomeu, 18. Bom dia. Eu estou conhecendo o recurso e negando-lhe provimento. Sim, então vou aguardar. Desembaradora Maristela, doutor. É unânime. Bom dia a todos. Bom dia, doutor. A sequência é o processo número 1 da pauta. É o AP, número 711-25-2012. Agravante é Fundação Mineira de Educação e Cultura e agravada Raquel Vasconcelos Santos. Inscrita para a sustentação oral, doutora Jordana Ferreira Teixeira, pela agravante Fundação Mineira de Educação e Cultura. Estou conhecendo do agravo e negando-lhe provimento. Cursos de R$ 44,26 pela executada. Perfeita, excelência. Bom dia. Bom dia. Doutor, desembargador, relator, presidente. Em nome de quem cumprimento os demais componentes dessa grande turma. Excelência, a questão aqui é simples e eu vou me ater especificamente às questões preliminares. O que aconteceu nesse caso? É um processo antigo, de 2012. Em outubro de 2018, foi firmado um acordo entre as partes em audiência e, neste acordo, constou o seguinte, que a reclamada deveria comprovar os recolhimentos fiscais e previdenciários a casa existentes no prazo de 30 dias após o prazo do acordo. Em 2 de 5 de 2019, ou seja, 6, 7 meses após, foi feito o recolhimento, comprovado imediatamente em juízo e, entretanto, somente após o cumprimento integral do acordo é que a união foi intimada. Entretanto, na sentença homologatória de acordo em sede de audiência, o juiz constou que homologado o acordo poderia a união ser intimada nos termos do artigo 832, se fosse o caso. Entretanto, primeira coisa, nesse acordo não havia sequer verbo indenizatório, eram todas verbas de natureza salarial. A união poderia ter sido intimada ao longo do processo, quando houve homologação da conta nos termos do artigo 879, parágrafo 3º, na condição de terceira interessada, e ainda assim que foi homologado o acordo. Entretanto, após sete meses, ou seja, após cumprido o acordo, é que ela foi intimada. E aí, qual é o risco aqui de segurança para o empregador, neste caso, de fazer acordos judiciais? A gente firma um acordo, esperando que o valor seja aquele, ou que a união possa vir a questionar os valores dele imediatamente após, mas não, nós cumprimos o acordo de extrema boa-fé, e após cumprido integralmente, recolhido tudo, a união é intimada. Ou seja, a excelência data vênia, houve uma inércia, a nosso ver, que dá vara de origem, que deveria ter feito a intimação, então logo houve a homologação do acordo, até porque as parcelas, as contribuições previdenciárias e fiscais, já estavam discriminadas no acordo, mas ela só foi intimada depois do cumprimento, sete meses após. Então, nós alegamos aqui esse prejuízo para a reclamada, que agora tem que se ver obrigada a pagar eventual correção monetária e juros da data de homologação do acordo até agora. Qual é a segurança jurídica que nós vamos ter? E se a união fosse intimada daqui a um ano, quem poderia impor uma limitação? Porque, neste caso, não houve o respeito a um limite temporal aqui no caso. E nós ficamos à mercê dessa intervenção da União Federal. O outro ponto, Excelência, é que a própria União Federal não indicou, em sede de impugnação à sentença, nos termos do artigo 879, parágrafo 2º, não indicou os itens e nem mesmo os valores que entendia que seriam devidos. Foi tão genérica a manifestação da União Federal, que no mesmo dia em que saiu a publicação, ela apresentou a impugnação aos autos. Publicação determinando o arquivamento dos autos. Ela apresentou a impugnação, a impugnação genérica, uma folha e meia sem indicação de valores. Então, aí, Excelência, por que que para as partes tem que ser observada toda essa toda essa burocracia de indicação de itens, de valores, de respeito a 879, parágrafo 2º, mas para a União, na condição de ter sido interessada, não tem? Tanto é verdade que, para a interposição do presente agravo de petição, não foi possível a reclamada apresentar sequer qual seria a diferença existente entre o valor dos cálculos da União Federal e o valor que entendemos devido, porque não houve indicação de valores. E, mais uma vez, a empregadora, a mercê do que a União Federal entende devido e não temos sequer acesso a valor. Ou seja, quanto que vai ser essa diferença? 10 mil, 5 mil? Vamos apurar agora, com mais correção, com mais juros, um acordo já completamente cumprido? Então, Excelência, a nossa irresignação é em relação a esses pontos específicos preliminares e, também, caso seja de entrada ou mérito da demanda, em relação mesmo à aplicação da taxa Selic. Quando há clara determinação de lei e claro posicionamento do TST, no sentido de que não deve ser aplicada a taxa Selic para apuração desses juros. Além disso, há essa diferença da questão do artigo 39 da lei 8.177 de 91, que são os débitos, que são as correções e juros devidos a partir de 5 de 3 de 2009 e os devidos anteriormente. Como se pode verificar dos cálculos, foi feito exatamente de acordo com esse posicionamento. Mas, aí, mais uma vez, nós ficamos à mercê, porque não temos um valor apontado pela União, não temos um cálculo apontado pela União, que ela entende devido para a gente atacar diretamente e demonstrar que houve ou não o cumprimento da lei neste caso. E, por fim, Excelência, cumpre destacar que... Apenas alertá-la do esgotamento do tempo. Ok, só um último pontinho. A União Federal, ela apresentou a impugnação, Excelência, em relação ao cálculo atualizado. Ela não apresentou a impugnação, ela não mencionou o cálculo que foi homologado. Foi só em cima de uma atualização feita pela SCJ. Então, Excelência, diante disso, nós pedimos que seja dado o provimento ao agravo de petição para reformar essa decisão que julgou essa impugnação, a liquidação de sentença, apresentado pela União Federal. Muito obrigada. Sr. Presidente, pela ordem, para não ver a preclusão, a União não consta aqui como nem agravante nem agravada, mas o interesse da União realmente está sendo tratado. E o processo não foi ministério pelo trabalho. Mas eu estou tomando a liberdade, Excelência, para oficiar agora oralmente e dizer que realmente é uma questão específica de interesse arrecadatório e que não é interesse do ministério pelo trabalho em oficiar quanto ao mérito. Começando, iniciando, então, o meu voto pela questão da delimitação dos valores. Esta turma tem entendido que a questão, estando objetivada no agravo e apontando exatamente qual é o tema a ser discutido, e isso nós temos aplicado tanto quando se trata da União, quanto se trata de pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Basta a delimitação do tema discutido, que permita que conheçamos o teor da discussão, nós não estamos dizendo especificamente que tem que haver aritmeticamente quanto a ser impugnado ou quanto a ser impugnado. Então, eu supero. Quanto à questão da intimação da União, ela foi intimada. Depois de algum tempo foi. Era ideal que fosse, que a intimação fosse imediatamente após o cumprimento. Mas eu também não posso dizer que, porque decorreram seis meses, que a União estaria impedida de se manifestar. Não há como, e isso não gera, em contraposição à tese da reclamada, o direito a apresentar um cálculo que, eventualmente, se afigura incorreto. E nem caracteriza uma preclusão de impugnação por parte da União, se a intimação foi posterior. Quanto à taxa selic, a questão está no artigo 13 da lei 9.065, e no 84.1 da lei 8.981 de 1995. Então, eu peço bem para manter a proposta de voto. Doutora Maristela. De acordo. Doutor Ricardo. Eu estou de acordo, mas só queria dizer o seguinte, eu vou aproveitar mais uma vez, vou dizer assim, aqui nessa turma é o império da lei. Não é à toa que a jurisprudência dessa turma é confirmada pelo Supremo e pelo Congresso Nacional, ou seja, a soberania popular representada na democracia representativa pelos parlamentares, acolher a jurisprudência dessa turma. E o Supremo, guardião da Constituição, também acolhe. Então, quem quer saber o que tem de novo no direito de trabalho, presta atenção, a jurisprudência da vilipendiada nona turma. Mas, bem, se for achar ruim, podia ser pior. Olha o que é que fala o parágrafo único do 831. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão e recorrido, vírgula, salvo para a Previdência Social, quanto às contribuições que lhe forem devidas. Enquanto não intimar a União, a senhora está no sereno com o seu cliente, sujeito a correção. Então, ainda bem que intimou com o seu ex-médio, porque se não puder intimar daqui a 10 anos, porque se não intimar, não transite julgado e faço nela. E aí, o que é que a senhora vê? O cálculo está corrigido erradamente, não apresentou a Selic. Esse é o prumo. Então, de modo que, presta atenção nisso aí, quer saber direito de trabalho, presta atenção na nona turma. A gente só não tem o valor a ser PAB, nem isso a gente sabe. Aí também é... Dá ruim, podia ser pior, viu, Fia? Muito obrigada pela atenção. Ela não gostou do negócio da nona turma? Gosto dessa turma, tá? Muito obrigada pela atenção, Selic. Não, mas nesse caso, data máxima BN deveria haver, pelo menos, indicação de valor pela União. Aqui nós cumprimos a lei, não surpreendemos ninguém. Muito obrigada. De nada, doutor. Bom dia. Inês, pessoal. Inês, pessoal. Inês, pessoal. Inês, pessoal. Eu não sei ter isso. É um banco de falas. Eu sou briga de alimentos para que está. Tanto que não os alimentos, ah, não consegue para aparecer, não é? Quem não quer, não tem a pessoa. Eu não sei se você descobriu, se você descobriu, se você descobriu, se você descobriu, se você descobriu. Então, analisou a fita que você descobriu. Se você descobriu, se você descobriu. Se você descobriu, se você descobriu. Há uma inscrição feita na sessão, é no processo número 30 da pauta, é no ROPS número 1839-39-2019, recorrente Fábrica de Alimentos Paquetá Limitada ME e recorrida Maria das Graças Valério do Nascimento. Inscrita para a sustentação oral, doutora Renata Andrade da Silva, pela recorrente Fábrica de Alimentos Paquetá 30. Bom dia a todos. Bom dia. Bem, eu venho... Ah, desculpa. Pois não, doutora. Sim. Eu vou ler a conclusão do voto. Eu estou conhecendo o recurso, rejeitando as preliminares de nulidade por cerceamento de defesa e inobservância do artigo 897-A, parágrafo 2º da CLT, e provendo em parte o recurso da reclamada para afastar a rescisão indireta do contrato e a condenação consequente. Aviso prévio, 40% do FGTS e entrega de guias do TRCT. Afasto o saldo de salário e, em razão do não reconhecimento da rescisão indireta, declaro a autora demissionária. Limito a condenação às demais parcelas, 9 e 12 aves do 13º de 2019, férias com o terço dos períodos aquisitivos de 2018 e 2019, 2019 e 2020, e o fundo de garantia, em razão desse reconhecimento de demissão, determino a anotação da carteira ou a anotação na carteira do dia 20 de setembro, data de saída de 2019, autorizo a dedução do aviso prévio, faculto as partes de apresentação, além disso, faculto as partes de apresentação de requerimento para remessa do processo ao SEJUSC, é quase uma sugestão mesmo, após a publicação do acordo, independentemente do término do prazo ou da intenção de interpor recurso contra esta decisão da turma, ficando afastada desde já a caracterização de fato impeditivo ou extintivo ao poder de recorrer. O pedido de remessa ao SEJUSC, contudo, não impedirá o curso normal dos prazos recursais, que não serão, em hipótese alguma, devolvidos às partes. Reduz o valor da condenação para ter 10 mil concursos de R$ 200,00 pela reclamada. Tem algum voto de emergente? Não sei. Eu estou de acordo com o voto. De acordo. O caso é meio dramático, por isso que eu referi uma solução conciliatória. Agora, há um problema, o Ricardo bem lembrou isso aqui, né? Mandar esse processo para o SEJUSC hoje, nessa data, provavelmente ele só será inserido em pauta daqui a quatro meses, cinco meses. Ela está em transição, agora já não tem pauta mais. Então, a dramaticidade do caso sugeriria. Os senhores podem entrar em composição amigável, até independentemente de remessa dos autos ao SEJUSC. Basta procurar a parte contrária, tentar a conciliação. É, o principal era afastar a rescisão indireta. Aí foi afastar, depois a gente consegue resolver. Consegue? Sim. Muito obrigada. Então fica o nosso pedido. O espírito natalino, né? O espírito natalino, o espírito de fraternidade. É. Muito obrigada. Não entendo o sorriso ali. Gostou muito. A doutora Erika. Boa senhora. Eu já vou pedir a preferência na porta do doutor Erika. O meu acabou? Já acabou? Acabou. Então, para a sessão de oito horas e quarenta, não há registro de outros advogados para sustentar. Relatoria do doutor Ricardo Antônio Moalho. Eu já tenho pedido a preparação da sua. Doutora Erika pediu preferência e terá preferência por estar grávida. É um processo na pauta do doutor Ricardo Marcelo Silva. É o processo número quarenta da pauta. O R.O. nº 12.422.98.2017. O recorrente, a recorrente é Viviane de Lélis Donato e recorridos Carmen Steffens Franquias Limitada, MG Contagem Marcas Comércio de Calçados Eirela EPP e também Contagem Autlete Comércio de Calçados Limitada EPP. Recorridos. Está inscrita pela sustentação oral a doutora Erika de Paris Guimarães pela recorrente Viviane 40. Doutor Ricardo, postos. Sr. Presidente, eu conheço do recurso interposto pela reclamante. Eu dou-lhe parcial provimento para, tendo em conta que a reclamante é beneficiada da justiça gratuita, determinada observando a condição suspensiva de exigibilidade prevista no paráculo 4 do artigo 791 da CLT, caso não obtenha em juízo, ainda que em outro processo, crédito capaz de suportar a despesa com a verba honorária, após a dedução. Eu mantenho o valor da condenação. É o voto. Doutora, com a palavra. Bom dia, bom dia, senhor presidente, senhor presidente, demais componentes dessa igreja turma, também os demais presentes nessa sessão. A reclamante está pleiteando essa reforma da sentença, porque a gente verifica que as provas produzidas nos autos indicam, sim, a inexistência de um cargo de confiança. A gente verifica, inclusive, na sentença que o juiz pontua essa questão, dizendo que ela era, sim, subordinada em questões administrativas à supervisora, mas que dentro da loja ela seria maior autoridade. Mas dentro do conjunto probatório, a gente não verifica essa situação de maior autoridade dentro da loja. Eu pontuei, excelências, inclusive em sede de memoriais, peço o Fênia aqui para destacar, as questões cotidianas administrativas dessa loja que indicam, sim, que ela estava submetida a decisões da supervisão. Em uma das situações, a supervisora determina que ela contrate um funcionário, e ela responde, fico com receio da distância, e a supervisora fala mais de forma incisiva, contrata, ou seja, ela está submetida a ordens, ela não tem uma autonomia interna para contratar ou dispensar funcionários. Ela tem determinações em seguida da supervisora, determinando demissão. Ela fala, demite a grade a 15 do 5, ou seja, ela determinava também que a gerente fizesse demissões e as fizesse em datas específicas. A questão também própria da reclamante, ela, enquanto uma gestora, se ela realmente tivesse esse mando dentro da loja, ela não pediria autorização para chegar um pouco mais tarde, por exemplo, ou para tirar uma folga, por exemplo. A gente cita aqui, em outras mensagens também, que ela pede autorização à supervisora para chegar um pouco mais tarde, porque ia deixar o carro dela na oficina, ou dizendo que não sabia se podia tirar folga em certo dia da semana, e a supervisora fala, você pode tirar. Onde estaria a autonomia dela dentro da loja enquanto gestora? O que a gente entende aqui é que ela está submetida, sim, às determinações da supervisão. E a gente verifica que o depoimento da testemunha ouvida a roubo da recorrente também destaca isso, porque ela fala que a supervisão, via um grupo de WhatsApp, enviava ordens a todos os componentes dessa loja, todos os funcionários dessa loja. Então, se a supervisão utilizava-se de um grupo de WhatsApp para implantar determinações, coordenar folgas, férias, demissões, etc., e a própria carga horária dá reclamante, isso indica que ela não tinha autonomia, não tinha poder de mando de gestão efetivo. dentro da loja, né, Excelências? Então, data máxima vênia, a gente insiste na reforma da decisão em razão desses pontos que a gente entende que há, sim, a comprovação de ausência de autonomia dentro da loja enquanto gerente, Excelências. Senhor Presidente, não existe hierarquia entre juiz e advogado. No entanto, a senhora está grave, tem um benefício da lei, chegou aqui e falou só, eu vou pedir ao presidente que me consiga, quer dizer, aqui eu estou aqui, eu sou juiz de vara, mas estou aqui substituindo o desembargador, eu tenho os mesmos prerrogativos do desembargador, mas para eu sair daqui, eu tenho que sinalizar para o presidente. Na vida é assim, tem regra para tudo. Essa reclamando da senhora, as conversas de ordem de saúde é a primeira, a senhora não tocou nisso e eu estou transcrevendo a sentença aqui. Ela tinha um padrão remuneratório na forma do artigo 62, inclusive, bem superior aos subordinados da ordem de saúde. Isso aí não resta a menor dúvida, inclusive, tinha até a gratificação. Eu transcrevi a sentença, a prova dos autos, a meu juiz evidencia que ela estava se inserida na excepcionalidade, porque ela se subordinava a uma gerente, a uma supervisão regional, que ela conversava com ela através dos autos. É claro que tem que ter uma satisfação, não existe nada, como eu estou exemplificando aqui, eu, por exemplo, se eu quiser retirar meus processos, eu não posso retirar meus processos, senão eu tenho que falar com o presidente da turma. E eu estou aqui fazendo um papel desembargador. A princípio, todo mundo vai dizer, ah, cara, é poder ou poder de nada. Tudo na vida tem uma orquestração. Eu li o seu memorial, recebi, voltei no processo, ontem de tarde, como a gente sempre faz à véspera da sessão, todos aqueles que recebem o memorial, a gente revê e tal. Eu reli a prova e eu mantei o voto, seu presidente. Eu só aproveito para lhe conceder o benefício do 791 para o quarto. Doutora Sabrina. Pois não. Primeiramente, eu acuso o recebimento de memorial pela reclamante e a própria inicial dela já desbanca o que ela pretende, porque ela já confessa que ela exercia uma atividade de coordenação de toda a equipe. Então, estou acompanhando, presidente. Eu também peço ver, né, doutora Érica, mas a prova dos autos, quando está em desarmonia com aquilo que a gente ordinariamente observa na vida, a gente olha o processo com mais cautela. Agora, aqui, a inicial vem instruída, inclusive, com cartões de visita da reclamante, onde está estampado o cargo, o gerente. Os olerites têm lá, adicional de confiança, 40%. E não é uma farsa. O salário dela é, inquestionavelmente, um salário muito bom para os padrões de um comerciário. Parece que ela era gerente de uma... Ainda lá no... No Oletlete, lá em Contagem. Então, com todas as venas, eu estou acompanhando o voto do relator. Eu agradeço, excelências. Um bom dia, uma boa sessão. Pro senhora também. Nossa senhora do rote, dê uma boa hora. Amém. O que Deus quiser. Com início a sessão de 8 horas e 50 minutos de relatoria da doutora Maria Estela Alves da Silva Campos. Inicia-se pelo processo número 2 da pauta, é o R.O. nº 10-026-66-2019, recorrente é M. Nelson Agrícola Limitada e também recorre Cleto, Ângelo Cassiari e Ferracim, recorrentes os mesmos. Inscritos para a sustentação oral, os doutores Eduardo Vicente Rabelo Amorim, pelo recorrente Cleto e doutora Thaisa Jaquino Pereira, pela também recorrente M. Nelson Agrícola, 2 da pauta. Relatora. Primeiramente, o registro do recebimento de memorial encaminhado pela reclamada. Conheço os recursos, no mérito, nego o provimento ao apelo da reclamada, do parcial provimento ao do autor, para fixar a condenação aos honorários de recompensa devidos aos patronos da R.E., na base de 5% sobre os valores dos pedidos da inicial julgados improcedentes. Inalterado o valor da condenação. É um voto, Sr. Presidente. Doutor Eduardo... Está pelo reclamante. Está pelo reclamante? Está pelo recorrente. O senhor é o recorrente, neste caso. Está com a palavra. Sr. Presidente, e demais companheiros da grande turma, Sr. Procurador, Srs. funcionários, Srs. �� ... O provimento, a manutenção da decisão com relação às horas extras, se deu com base na prova que foi produzida. E assim, não tendo a reclamada juntado, os respectivos controles, a respeitar a decisão que foi provocada pela ilustratora, manteve a decisão na condenação de Horas Ressas. Então nós entendemos que aqui existe, ainda em função dessa inércia, um pequeno reparo fazendo a respeito da decisão, que seria com relação ao intervalo intra-jornada. Ora, se não existiu cartão de ponto para provar a jornada de indício e final do expediente e não tendo havido prova da regular fluição do intervalo de uma hora, nós entendemos aqui também que teria que se aplicar a confissão. Porque se aplicou a confissão e a ilustratura, assim, confirmou quanto a jornada de início até, nós entendemos com relação ao intervalo, também haveria que ser. Então nós pleiteamos que seja provido para acrescer mais uma hora extraval do artigo 71 na CLB. O outro ponto do recurso é uma comissão por uma venda feita a Monsanto. O reclamante, ele era o responsável pela... para acompanhar essa empresa e sempre fazia todas as vendas para ela. E aconteceu que houve uma venda... Os documentos foram de 71 a 142, provam que ele começou o início de negociação da venda para essa empresa e, posteriormente, esteve afastado. E, em consequência disso, não foi paga a comissão dessa empresa. É de se notar que, em vários outros aspectos, quando houve vendas de empresas do grupo que o reclamante fazia, ele recebia a comissão. Então, é essa que... Não é só o fato dele ter começado, não. É o fato dessa empresa estar na sua lista de clientes. O outro ponto seria relacionado com a idealização pelo período de estabilidade. Aqueles foram dois períodos. Ele renunciou ao período da estabilidade do segundo período. Quando, na verdade, ao tempo da dispensa dele, esse período de estabilidade estaria acobertado. Então, não houve renúncia quanto a esse período anterior. E, quanto ao recurso da reclamada, espero que seja mantida a condenação tal qual foi proferida na primeira instância e mantida pelo senador. Bom dia, excelentíssimo desbargado ao presidente, demais componentes dessa grande turma, ilustre representante do Ministério Público, caros colegas e servidores. Excelência, em primeiro lugar, gostaria de pedir que acompanhe o voto da ilustre relatora no que tange a manutenção da sentença nos pontos em que foi objeto de recurso do reclamante. Excelência, vou pedir vênia também a ilustre sustentação do ex-adverso em relação ao intervalo entre a jornada. Tendo em vista, excelências, que, não obstante a questão dos cartões de ponto, o reclamante confessou em depoimento pessoal que não tinha controle do intervalo entre a jornada. Assim, excelências, houve confissão e não há que se falar em aplicação de pena para reclamar. Ainda, excelências, pede para que seja reformada a sentença de primeira instância apenas em relação às horas extras. Isso porque a testemunha da empresa foi clara no sentido de que não havia controle de jornada dos vendedores. Pugno para que seja desconsiderado o depoimento da testemunha do reclamante. Entende a reclamada que a referida testemunha não merece credibilidade, excelências. Por quê? Ela afirma que os vendedores internos apenas faziam vendas para a região de Uberlândia. Todavia, a empresa juntou documentação que comprova que haviam vendas para outras cidades, diversas cidades de Minas Gerais. Então, às vezes, como se pode dar credibilidade a uma testemunha que falseia a realidade, que mente em relação ao ponto, como se dá credibilidade em relação ao ponto, em relação à jornada de trabalho. Assim, pede a reforma da sentença apenas em relação às horas extras para afastar a condenação. Obrigada. Pois não. Doutora Maristela. Primeiramente, com relação à jornada de trabalho e ao intervalo especificamente, a jornada de trabalho foi fixada na origem, com base na declinada mais ordial e em conjunto com a prova oral produzida. Então, não tem considerar que seria uma confissão por inteiro, não teria como chegar a essa conclusão. O próprio reclamante menciona que fazia intervalo inicial, ele diz isso, embora não em período integral. Mas, o que eu coloco aqui no voto é que o trabalho é externo. Ainda que houvesse controle quanto aos limites da jornada, não é crível que ele, trabalhando externamente e ele próprio definindo o horário de intervalo, ele não pudesse fazer a pausa para usufruir integralmente o descanso. Por essa razão é que houve a manutenção da sentença com relação a isso, a jornada, e com relação ao intervalo, não é devido. Agora, a questão do controle da jornada. O depoimento da testemunha e da reclamante, na minha visão, ele não se mostrou nem idone, nem sincero. Os documentos de ID que são mencionados no voto dizem respeito em e-mails enviados pelo consultor estratégico de negócio da empresa relativo à proposta de venda, contato de donos de maquinários usados, escala de trabalho interno, sem qualquer correlação entre os vendedores, incluindo o autor com as cidades mencionadas diversas das de Uberlândia. Então, ele não trabalhava exclusivamente em uma cidade. E também tem a questão dele iniciar a jornada na empresa participando de reuniões de assuntos estratégicos, partir do trabalho externo e, ao final da jornada, ele retornava à empresa, o que traduz aí um efetivo controle de horário. A outra questão que foi abordada é a questão das comissões. De fato, ele iniciou a negociação com a empresa Monsanto, em seguida, ele parece que apresentou cotação e orçamento de máquinas, tratativas anteriores com a empresa e cliente. Mas acontece que a conclusão do negócio se fez em período que ele sequer estava trabalhando, ele estava com o contrato de trabalho suspenso, sem prestação de serviço, quando o negócio foi celebrado. Então, por essa razão, neguei provimento ao recurso dele nessa parte. E a questão da estabilidade. Ele renunciou à estabilidade. Tem um documento assinado por ele, em 29 de 10 de 2008. Solicitou em caráter retratável e revogável o desligamento da CIPA por motivos particulares. Eu não vejo como afastar a própria renúncia que está registrada. Então, são esses esclarecimentos. Pois não, doutor Ricardo. De acordo. Doutora Sabrina. Eu acusso o recebimento de memorial, presidente, pela reclamada e estou de acordo também. Prevalece, portanto, o voto da relatora. Muito obrigado. De nada, bom dia, bom dia. Processo número 17 da pauta é o R.O. nº 10873-75-2018. Recorrente é Carlos Reis Dias e recorrido Tyson Clube Elevadores S.A. Inscrita para a sustentação oral, doutora Carolina de Souza Monteiro, pelo recorrente Carlos Reis Dias. 17. Relatora. Reconheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante no mérito do provimento para conceder o benefício da justiça gratuita e fixar que, não tendo autor logrado obter crédito em juízo, incide o disposto no parágrafo do artigo 790, honorários de R$ 1.000,00, serão pagos pela União. Eu voto. Doutora, com a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, a quem cumprimento em nome dos demais desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, nobres colegas. A respeitava sentença a cor, com a devida vene, ela merece ser modificada, porque o ilustre magistrado não respeitou as provas produzidas nos autos e não considerou também todos os fatos. O primeiro ponto que merece ser analisado é com relação ao adicional de periculosidade. Primeiro, que merece reforma, primeiramente porque o laudo pericial, ele considerou que é devido o adicional de periculosidade ao reclamante. O juiz sentenciante afastou a periculosidade sobre o frágil argumento de que o reclamante laborava em baixa tensão e com o aparelho desenergizado, o que não é verdade, data máxima vena. O laudo pericial, ele foi contundente ao afirmar que os testes elétricos, eles são realizados com o elevador energizado para identificação dos problemas internos. E só depois que realiza essa identificação, que o elevador é desligado, as peças são trocadas, o elevador é novamente energizado e realizado o teste com o multímetro. É importante consignar, Excelências, que ao executar essas atividades, o reclamante estava exposto a choques elétricos em baixa tensão e decorrente também de baixas voltagens, ao contrário da afirmação do juiz Acó, conforme narrado pelo perito, de forma bem especificada e minuciosa no seu laudo pericial. Assim, eu peço a vossas Excelências que analisem novamente as provas contidas no processo e verifiquem que é devido realmente esse adicional de periculosidade, visto que as atividades desenvolvidas pelo reclamante, elas o colocavam realmente em risco. Com relação ao pedido de equiparação salarial, peço o Vênia que não seja considerado o depoimento da testemunha da reclamada, sendo que ele foi contraditório, visto que, a priori, ele afirma que laborava com o reclamante e, ao final do seu depoimento, ele afirma que não pertencia à mesma equipe do reclamante. E, por último, com relação ao intervalo entre a jornada, peço que, novamente, verifiquem os depoimentos e identifiquem a verdade. Então, concluindo, Excelências, eu peço que rogo uma análise mais apurada dos fatos produzidos nos autos, das provas produzidas nos autos, sobretudo a prova pericial, para que seja reformada a sentença desses pontos. Obrigada. Pois não. Doutora Maristela. Essa questão do adicional de periculosidade foi aqui examinada com mais vagar no laudo e o perito esclareceu, apurou que ele estaria exposto ao choque elétrico apenas em decorrência de baixa voltagem, baixa tensão. Mas, a questão aqui é o seguinte, o próprio reclamante disse que não atuava com o aparelho ligado, ele desligava o equipamento para desenergização, aguardando por cinco minutos para executar as tarefas. Então, o risco elétrico para configuração da periculosidade da tabene não existe. Por essa razão, em suma, mas as outras questões, o laudo examinado também, eu mantive a sentença nesse aspecto, levando ao provimento. Na equiparação salarial, existe aqui a análise dos depoimentos da testemunha da reclamada e do reclamante. Na testemunha da reclamada, o estrae-se que o reclamante trabalhava como técnico realizando manutenções corretivas e o paradigma como ajustador, realizava manutenção corretiva, troca de peça, análise técnica, eventuais manutenções preventivas. Então, havia uma semelhança aí na manutenção preventiva, mas as tarefas do paradigma eram bem mais complexas e envolviam um número maior de atribuições. E, muito embora a testemunha do reclamante tenha afirmado que eles desempenhavam, o autor e o modelo, as mesmas atividades, disse logo em seguida que teve conhecimento que o paradigma foi promovido ajustador. Daí, surgindo a diversidade funcional, então. Quanto ao intervalo intrajornada, existe pressa na desacionalização do intervalo e isso constitui presunção favorável ao empregador. E, com relação à prova rural, que em tese poderia afastar essa presunção, ela restou dividida. Doutora Sabrina, prevalece, portanto, o voto da relatora, doutora. Obrigada. Igualmente. Processo número 22 da pauta é o R.O. nº 10-966-97-2017, recorrente ao Banco Bradesco S.A. e também recorre ao José Anselmo Ferraz Bahia, recorridos os mesmos. Estão inscritos para a sustentação oral os doutores Leilton Wallace Mendes Silva, pelo recorrente José Anselmo e doutor Silvio de Magalhães Carvalho Júnior, pelo também recorrente Banco Bradesco. R.O. nº 22. Relatora. Eu registro o recebimento de memória encaminhada pelo Banco Bradesco. Conheço dos recursos ordinários interpostos, rejeitos preliminares suscitados pelo reclamante no mérito do parcial apelo do reclamado para excluir a obrigação imposta na retificação da CTPS do reclamante e multas consecutárias. Pronuncio a prescrição, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso 2 do CPC, relativamente aos pleitos de pagamento de diferenças salariais decorrentes de inobservância do PCS e de promoções nele previstas, assim como seus reflexos. São os pedidos de letras D e E do rol de pedidos de ID F43E474, p. 25. Do parcial provimento ao recurso do reclamante para afastar a contradida da testemunha inquirida a seu roubo e determinar a incidência do IPCAE no período entre 25 de março de 2015 até 10 de novembro de 2017. Determinar a manutenção de plano de saúde nos moldes concedidos do termo de contrato de trabalho em suas condições plenas, devendo o reclamante arcar com seu custo integral, agregando ao pagamento a parte que anteriormente era suportada pelo réu, observadas as mesmas condições originalmente estabelecidas, fixados honorários assistenciais em 10% do valor atribuído à condenação, excluídos as parcelas fiscais e previdenciárias, mantido o valor da condenação. Excelentíssimo Presidente, meu bom dia, em conta de pessoa de quem estendo o meu bom dia aos demais, é um recurso bastante extenso, vou ater apenas alguns pontos para não delongar ainda mais a sessão, principalmente tem o Dr. Silvio também que me falará após. Peço que seja mantida o deferimento acerca da contradita, da testemunha, haja vista que o fato da testemunha ter o processo contra o mesmo reclamado não a torna suspeita para depor no processo. Ademais, os fatos objetos de prova que foram colhidos em audiência se tratavam e retratavam o contrato de trabalho do reclamante e não da própria testemunha. Então, ainda que ela teça falas e comentários sobre o contrato de trabalho do autor, não implica em confissão fática com relação a um processo que ela eventualmente tenha, porque não está a tratar dos fatos relativos ao seu processo. Então, não há esse conflito para que seja aplicado a sua suspeição. Peço também que seja mantido o voto da ilustre relatora com relação ao plano de saúde, haja vista tratar-se de um processo contra o Bradesco, porém, o contrato de trabalho desse reclamante, a sua quase totalidade, foi mantido com o banco HSBC. E, perante aquela instituição, havia, sim, contribuições para o plano de saúde. E, então, aplica-se a Lei 9.096, que trata lá dos planos de saúde, dado a contribuição por mais de 10 anos. Então, peço que seja mantido integralmente o voto da ilustre relatora. Com relação aos demais temas, já sei do posicionamento da casa, mas eu não vou delongar os demais, os ouvidos de vossa excelência. Um bom dia. Peço que seja mantido o voto na forma proporcional. Bom dia, doutor. Doutor, magistrado, meus cumprimentos respeitosos. Falando rapidamente cada um dos tópicos aqui enfrentados, eu gostaria de dizer o seguinte, que, de fato, é correto se discutir suposto erro de enquadramento havido em 1998, realmente desafia não só toda a literal disposição da lei a respeito do assunto, mas também a construção pretoriana, que é a interpretação da lei, que até foi agora explicitada, porque já estava na lei, mas foi explicitada no artigo 11, parágrafo 2º da CLT, que está estampado no inciso 2 da súmula 275 do TST. Com relação à retificação do CTPS, sua excelência está absolutamente correta, está contido lá no documento de ID 0E 37910, página 2, que foi feita uma observação, vi de folha 44, e logo na página 4 do mesmo documento, coloca lá que o reclamado retificou a CTPS adequadamente, como deve ser feito, porque não pode fazer rasura no documento do trabalhador. Então, é a forma correta. Agora, com relação à contradida, eu queria ponderar, não é aqui o que se discute, não é o fato da pessoa se permitir uma reclamação. O que pondero aqui é que quando a reclamação é idêntica e o patrocínio é idêntico, a pessoa podia perfeitamente estar em desconsórcio artístico. E aí o colega, ah, mas está discutindo aqui o direito, o interesse, a pretensão de A e não de B, não interessa, porque a pessoa não pode depor contra o seu próprio interesse e é lógico que ela tem tendência a confirmar as alegações que ela fez na juiz inicial e essa que é a ideia. Não está demonizando a testemunha de reclamação idêntica de forma alguma, mas é que acontece que para ser testemunha tem que ser insuspeito, tem que ter objetividade. Sim, não tem, o perfeito a gente não encontra, mas o absolutamente imperfeito, que é justamente o litisconsórcio ativo, não é? Se eles tivessem postulado, e são os mesmos patronos, não é? Na mesma reclamação, lógico que eu não poderia depor para o outro na mesma litígio. é a ponderação que eu sempre fiz, há muitos anos, eu venho falando isso, e aí passa, inclusive, por uma questão, assim, não gosto de usar a palavra, mas de moralização, não é? Assim, é uma palavra muito abusada ultimamente, mas é isso. com relação ao plano de saúde, o que eu pondero é o seguinte, é que essa questão é a questão, na realidade, consumerista, porque a lei 9656,98, nos artigos 30 e 31, apresenta um direito que o consumidor do serviço de plano de saúde exerce contra a seguradora que é obrigada a aceitá-lo, mesmo que seja uma pólice coletiva, desde que ele assuma a responsabilidade de pagar a parcela do empregador. Então, ele continua no benefício. Então, se assim é, não é nem essa justiça laboral competente para conhecer da pretensão, porque se formular diretamente contra a seguradora, talvez tivesse até mais chance, não é? Porque várias turmas desta corte aqui já entendem, como eu, que a pretensão é improcedente por uma outra questão de mérito, não é? Então, veja bem, eu tive, inclusive, essa questão. Acabou, inclusive, no meu caso, o empregador morreu, não é? Era o falecido Banco do Progresso. Então, eu pleiteei junto à Sul América, à época, o direito de continuar contribuindo na pólice coletiva, não é? E a seguradora se curvou. Se curvou. Então, é isso. Então, não é aqui, nenhum lugar, e nem é o banco parte legítima para responder, porque é a seguradora que vai cumprir a obrigação. Então, ela deveria, inclusive, comparecer aqui a algum título para que a decisão possa vinculá-la. Então, a seguradora teria, o prestador do serviço de plano de saúde, o colega aparece, conhece mais o detalhe do que eu, no particular, mas isso é o que importa. Agora, mais ainda, para que haja essa relação consumirista e o artigo 30 e 31 vinculhe a seguradora, é uma coisa indispensável que ele teria que pagar. E o plano de saúde era integralmente custeado pelo empregador. Então, ele nem tem essa relação consumirista. Então, não atende justamente o artigo 30 e 31, porque o artigo 30 e 31 diz que ele tem o direito de continuar contribuindo, assumindo a parcela do empregador. Ele nunca contribuiu. Ele nunca contribuiu. Então, esse é um aspecto interessante. Ah, não, mas ele pagava com a participação, mas isso é absolutamente diferente de custeio, completamente diferente de mensalidade. Está normado no artigo, no inciso primeiro do artigo segundo da resolução normativa 279 de 2011 da INS. Então, não tem, não é aqui, não é a parte legítima e não tem o direito, porque nunca contribuiu. Não é isso? Há um outro aspecto ainda que também merece ser rapidamente abordado, que é, acho absolutamente equivocado acumular sem equiparação com a cúmula de função e substituição. Pelo amor de Deus. porque você pode fazer pedidos, sim, subsidiários, acumulados, sucessivos, pouco importa, desde que a alegação, de fato, que é a verdadeira causa de pedir, não seja conflituosa, não seja absolutamente incompatível. E vejam, vossas excelências, a base da equiparação salarial é que se sustenta que uma pessoa sempre fez a mesma coisa que outra. o que é absolutamente incompatível com o pedido de acumulação e de substituição que pressupõe a distinção em uma pessoa, ela não pode alegar fatos conflituosos. Ela, agora eu alego que era igual, mas se eu perder, considere que era diferente e eu substituía. Não pode, porque é inepta a pretensão, tal como formulada. E por fim, para que não se abarque toda a questão em direito e deduzida, é com relação à jornada do CAPT do artigo 224, que tem sido considerado muito pelo patamar remuneratório médio dos bancos, tal. A lei não exige isso. A lei exige apenas que a pessoa tenha fitúcia intermediária, não é de forma alguma a do inciso 2, do artigo 62, que já foi atenuada demais do que era a antiga linha B do artigo 62. Não é um caso de amplos poderes de gestão de forma alguma e, na realidade, é só uma fitúcia, um pouco maior do que aquele trabalhador médio bancário para que a pessoa tenha uma jornada que ainda é bem superior, bem melhor, porque o sábado é dia útil não trabalhado, do que a média de todos os trabalhadores da nação. Então, é perfeitamente enquadrado. É só isso que gostaria de dizer para vossas excelências e, se sobrou um minutinho, dizer a vossas excelências que foi um prazer trabalhar com vossas excelências esse ano aqui. Eu olhei no calendário, não tenho julgamento com vossas excelências semana que vem, desejar a vossa excelência um feliz Natal, um próspero ano novo e nessa justiça que é tão importante nesse momento de reformas no atacado, não é? Pouco prudente, como dizia um sábio conservador inglês, reformas nunca no varejo, nunca no atacado, sempre no varejo, mas estão reformando o mundo todo e só essa justiça tem agilidade suficiente para, junto com os advogados que têm também essa capacidade de assimilar essa quantidade de mudanças que chegaram e as que ainda estão por vir. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Sr. Presidente, eu vou indicar o diámetro desse processo para reexaminar essa questão do plano de saúde, porque aqui no voto aqui não passa por essa questão da coparticipação, mas eu gostaria de rever isso na questão, quanto ao mais eu vou manter a proposta de voto que foi encaminhada. A senhora sugere... Semana que vem? Semana que vem? É. Próxima semana. Doutor, semana que vem não haverá sentimação. Sentimação. Muito obrigado. Sentimação, viu, doutor? Só para registrar que recebi o memorial do doutor Silvio. Obrigado. Você é muito boa a atenção. Obrigado. Eu também registro, presidente. Pois não. O memorial do doutor Próximo. Você conhece o processo número 21 da pauta. É o R.O. número 10 964 55 2018. Recorrente ao Banco Santa Terra Brasil S.A. E também recorre a Daniela Fonseca Faria Cantal. Recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, doutor Tomé Pereira Filho. Pela recorrente Daniela Fonseca. R.O. Relatura. Rejeito as preliminares exerguidas pelo reclamado com isso dos recursos ordinários interpossos no mérito do parcial aprovimento ao recurso do reclamado para excluir a condenação ao pagamento de horas listas elaboradas após a oitava e a 40ª semanal e as decorrentes da alegada participação em campanhas universitárias e reflexos afasta também as diferenças de remuneração variáveis e reflexos multas convencionais ficam autorizadas a dedução das incidências da SRV pagas pelo reclamado do parcial aprovimento ao recurso do reclamante para fixar os índices de correção monetária da seguinte forma o IPCA é de 25 de março de 2015 até 10 de novembro de 2017 e TR no período remanescente os honorários periciais aqui reduzidos para um mil reais serão deduzidos do crédito da reclamante reduz o valor da condenação para 10 mil reais com custos de 200 reais pelo reclamado com a palavra do doutor senti-se o presidente na pessoa de que é o cumprimento e peço licença para comentar os ilustres componentes desta igreja turma bem como o lúcio representante do Ministério Público colegas, advogados e servidores de plano excelência gostaria de consignar de público a participação sempre muito exemplar da SEJUS que esse processo na verdade foi retirado de pauta da sessão anterior e incluído na sessão através da SEJUS muito bem presidido pelo doutor Antônio Gomes e foram feitos esforços tanto da parte do reclamante quanto também da parte do banco para que esse acordo fosse feito inclusive ontem no apagar das luzes dos horários a gente quase que fechou esse acordo e eu até entendo que se houvesse um pouco um tempinho maior talvez esse acordo seria fechado então gostaria de consignar realmente que a SEJUS é uma ferramenta muito realmente útil para essa especializada no julgamento de processos inclusive o processo como o próprio relator que é tido a doutora Maristela havia dito que era um processo do perfil para que lá passasse senhor presidente só me permite o senhor falou que se houvesse mais tempo possível fazer um acordo nesse mais tempo para tratativa sim eu entendo que sim doutor Ricardo porque esse processo chegou em um determinado momento que estava pronto para fechar o acordo e acaba que por uma questão ali muito pequena inclusive os cálculos os valores que foram consignados em ata demonstra isso de forma muito senhor presidente desembargador do Ministério se a senhora me pergunta uma vez que está profilido mas não está proclamado o resultado se quiserem tentar mais vamos 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 senhor presidente vamos insistir a gente passou por lá sabe como é que são essas coisas é às vezes um testãozinho assim e o doutor Fernando eu inclusive coloco com perdão doutor Ricardo eu coloco inclusive que isso não é conversinha da minha parte não mas eu sei eu conheço o advogado do banco lá também que ele é um sujeito correto doutor Fernando eu lembro a mãe dele não doutor Fernando mora aí por mim pode você achar que pode ser produtivo isso vamos interessa mais a reclamante aqui no caso o senhor é procurador da reclamante da reclamante eu não tenho a oportunidade o senhor Filipe Graça o que aconteceria e a diaria exceção do caso sim provavelmente vai ficar pronto que vem vai retirar de pauta porque não dá para julgar esse ano mais mas isso eu acho que não é também uma delonga tão grande não já que o senhor já que o senhor já que iniciaram a conversação talvez pode até através de petição mesmo eu fiquei na verdade eu achei inclusive que a proposta atendia inclusive meus interesses na reclamante coloquei isso está presente então na verdade inclusive alguns talvez os senhores já devem conhecer que ela trabalha inclusive aqui no PAD do TRT mas enfim eu acredito sim doutor que será produtivo e inclusive da minha parte eu coloquei para que ela deveria aceitar o acordo quem sabe até não aguardar a audiência sujeito que não aguarde a audiência já vem competição pronta perfeito eu agradeço vai ser retirado pode vai ser retirado pode ser retirado o senhor espera concretize o acordo está tão próximo sim com certeza obrigado senhor presidente obrigado senhor excelência um bom final de semana feliz ano igualmente processo número 24 da pauta é o RO número 11 025 13 2018 recorrentes são Alexio de Almeida e Valorex soluções tubulares do Brasil SA e também periódica o Times serviços técnicos e profissionais limitada recorrentes os mesmos inscritos para a citação oral doutor Alisson Diogo Quaresma pelo recorrente Alexio de Almeida 28 ou desculpe 24 relatora reconheço dos recursos no mérito do provimento parcial aos apelos empresários para fixar com relação ao PPP que será feita intimação específica para o cumprimento da obrigação e afasta a condenação pagamento das multas normativas do parcial provimento ao recurso do reclamagem para fixar a correção monetária pelo IPCAE no período de 25 de março de 2015 até 10 de novembro de 2017 conforme a TR nos períodos até 24 de março de 2015 e a partir de 11 de novembro de 2017 o valor da condenação fica mantido é o voto senhor presidente eu cumprimento senhor presidente o advogado estendo cumprimento aos demais componentes da sua torta julgadora cumprimento e luz representando o ministério público demais eventuários colegas advogados aqui presentes falo aqui em nome do reclamante agora recorrente apenas no aspecto do índice de correção monetária peço inicialmente para que vossa excelência acompanhe a proposta de voto de doutora Maria Estela o tocante ao deferimento do adicional de periculosidade porque restou realmente comprovado que esse obreiro se ativava tanto nos riscos pela eletricidade tanto na alta tensão quanto na baixa tensão então nesse aspecto peço para que seja mantido a proposta de voto do doutor Maria Estela mantendo portanto a condenação no que tangencia a questão do índice de correção monetária e falando brevemente nesse aspecto eu discordar e pedir ver na doutora Maria Estela a proposta de voto porque a medida provisória 905 embora esse causídico particularmente não concorde está em pleno vigor e a mesma altera o artigo o parágrafo 7 do artigo 879 para que seja feita a correção através do índice IPCAI então nesse sentido peço para que o índice IPCAI seja aplicado a partir de março de 2015 restritamente e não se restringindo quando dá vigência da reforma trabalhista lei 3.455 mas isso não ou bem que é um ou bem que é outro ou é bem caminudo ou é careca de tudo é que é como sustenta o seu presidente pois não essa questão da correção monetária virou um tipo alvo verdadeiro mas eu vou manter o propósito de voto que foi encaminhado mesmo porque uma questão tão certa para definir agora combate na lei depois cai fica pior ainda não foi encaminhado mas o que o senhor quer isso é que é a mão e o pé o que ele quer ele quer que aplique o IPCA não duplicamos a partir de março de 2015 aí quando veio a lei 13.67 falou que é a TR nós passamos a TR agora aí o que eu daria ao senhor e nesse ponto o senhor tem razão porque a medida provisória 905 de 2019 que está em pleno de gol alterou o 879 para acerto para dizer que é o IPCA mas aí também eu te daria o juro de 0,5% que ela também fala em juro de 0,5% artigo 47 dela entendeu aí já está vendo doutor Ricardo é porque os recursos aqui não versam sobre a questão dos juros mas aí pouco importa pouco importa porque isso aí é dever do juiz fixar os critérios de correção então tudo bem depende até de pedido exatamente então aqui a turma combinou para deixar isso por então tá eu vou seguir o voto do desembargador do palestero doutor Ricardo queria até aplicar de uma vez não por questão de praticidade não vamos esperar bom doutora Sabrina não tem como aplicar a lei pela metade tudo é nada é o que eu falei o bingo viludo careca de tudo eu estou acompanhando o presidente prevalece o voto da relatora doutor muito obrigado seu presidente eu queria informar que tem mais um processo da sala doutor Ricardo assim sim o senhor terá preferência eu estou dizendo pela praxe da turma doutor não 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 para a sessão da doutora Maristela de 8h50 não há registro de outros advogados presentes para sustentar com início a sessão de 9h de relatoria do doutor Ricardo Marcelo Silva inicia-se pelo processo número 32 da pauta que é o ROPS número 11 035 09 2018 para esse processo a suspeição do doutor Ricardo Moalem na presidência mas quem é a presidência é a doutora Maria Estela é o ROPS número 11 035 09 2018 recorrente Alain Marcos Campel e recorridas Sagitários Limitada EPP inscrito para sustentação oral doutor Alisson Diogo Paresmo pelo recorrente Alain Marcos 32 seu relator com a palavra Ah não aqui você vai levar estou te dando eu lembro das casas aqui eu fiquei gente não é possível o juiz fazer um tendência com o rapaz porque ele tem direito no PPP para poder o que ele vai fazer com ele eu não sei mas ele pode ir lá no INPS que eu ainda sou do tempo antigo do INPS e pode obter algum benefício lá você quer ver eu lembro demais dos processos eu estou dando provimento dele para mandar o PPP pena isso que o seu cliente quer é porque eu não abri pera lá é porque eu lembro que quando um caso me chamou atenção eu falei mas não pode judiar o rapaz não quer ver aqui eu estou dando provimento para condenar a reclamada fornecer novo PPP perfil proficiográfico providenciário ao autor para fazer constar que no período 13 de junho de 97 a 21 de setembro de 2014 a exposição agente ruído de 73,88 decibéis conforme informações do laudo pericial no prazo de 10 dias após o trânsito julgado da decisão sobre a multa diária no importe de 200 limitado a 2 mil procedente pedido absorvo o reclamando da condenação a pagamento de honorários advocatistas e condeno a reclamada a pagamento de honorários em favor dos patronos do autor arbitrados em 5% sobre o valor atualizado da causa invertos relativos aos custos processuais passando a ré a obrigação sendo agora a reclamada sucumbente no objeto da perícia fixo anualários pericial em seu desfavor no impor de mil reais é o voto proposta de voto do Ricardo na cela entende integralmente os interesses aqui do reclamamento doutora sabrinha eu sou terceira votante eu estou de acordo também então tenho decidido a anonimidade nos termos do voto do relator então muito obrigado passar bem boa sessão obrigado doutor outro processo número 14 da pauta é o RO número 10 512 14 2017 recorrente Vânia Morim Café de Carvalho e recorrida IEDUC Instituto de Educação e Cultura SA inscritos para a sustentação oral os doutores Alex Santana de Novaes pela recorrente Vânia Morim e doutor João Batista Pacheco Antunes de Carvalho pelo recorrido IEDUC 14 relator senhor presidente primeiro eu preciso dizer que recebi com muita alegria sempre que o doutor Alex é um tremendo boa praça e nessa oportunidade ele estava acompanhado do doutor professor Antônio Fabrício e do doutor João se não me engano aquele advogado chama é isso que fizeram doutor João proselitismo pela recorrente não recebi o senhor que o senhor não pediu e aqui nem preciso pedir basta chegar que a gente recebe na hora mas eles entregaram o memorial e eu voltei ao processo esse processo aqui senhor presidente é o seguinte essa professora reclamante ela foi admitida dia 2 de maio de 2012 como pró-reitora posteriormente ela passou a vice-reitora ela tinha um salário àquela época já bastante expressivo foi admitida com esse salário ela veio a ser dispensada em 1 de 11 de 2016 quando também ganhava uma uma questão um salário expressivo porque pelo gabarito pelo cabedal ela é uma pessoa de extraordinário gabarito intelectual tanto que ela ocupou as funções de pró-reitora vice-reitora e diretora só que dia 13 de maio de 2013 e não em 2012 doutor João porque a própria preposta confessou isso aqui então a preposta confessou acabou que ela foi eleita nessa oportunidade não em 2012 como o senhor insiste a preposta confessou então ela ficou como ela foi eleita e ficou como diretora 42 meses ela alega que nada recebeu por essa condição de diretor eleito está certo e agora quer receber essa condição ela alega que tem uma ata que fala que é 95 mil reais para remunerar os diretores está certo essa ela pretende dividir aquele valor por três pessoas que é ela e mais dois diretores está certo essa instrução dela foi salvo engano 4 de junho 4 de julho e a sentença da doutora Luciana Alves e o ódio foi dia 30 de setembro matutor sobre o processo avara 39 está certo a juíza examinou naturalmente se imagina ficou com o processo lá julho inteiro agosto inteiro e no final de setembro ela foi e deu a a decisão a juíza deu pela improcedência da pretensão está certo eu já tenho meu voto mas eu quero escutar o doutor Alex e o doutor Noss vocês podem falar Feliz senhor desembargador presidente nobres membros da tua primeiramente silêncio gostaria muito de agradecer o doutor Ricardo por nos receber também sempre muito boa praça fomos muito bem recebidos nos ouviu com bastante atenção nos recebeu para entrar no memorial assim como somos muito bem recebidos toda vez que vamos aos gabinete de suas excelências muito obrigado doutor Ricardo silêncio esse caso é realmente um pouco diferente do que costuma vir ao julgamento de sua excelência a reclamante ela teve um contrato seletista e um contrato estatutário contrato seletista remunerado contrato estatutário não foi remunerado apesar de previsão estatutária orçamentária e legal os fatos do doutor Ricardo Narro são exatamente esses a reclamante em um determinado momento como vice-reitor foi eleita por ata foi eleita em assembleia da reclamada da reclamada da reclamada silêncio instituto mineiro de educação o UNI-BH passou a fazer parte do grupo Anima o grupo Anima o SA envolve diversas diversas empresas o UNI a UNA e algumas outras algumas outras entidades de ensino que fazem parte e lançou ações em bolso e para que isso seja fiscalizado tanto por instrução normativa da CVM quanto pela lei das SAs é necessária a existência do diretor executivo e para que? a reclamante enquanto diretora enquanto vice-reitora ela tinha suas atribuições e suas responsabilidades enquanto diretora executiva eleita em assembleia de acionistas para exercer o mistério de diretora executiva ela tinha além de outras atribuições outras responsabilidades e responsabilidades gravíssimas o diretor executivo pode ser implicado criminalmente como acontece hoje por exemplo com a Vale do Rio Doce aqueles diretores são estatutários eles não são seletistas eles respondem civil e criminalmente pelos atos pelos fatos decorrentes do seu trabalho ou do que ocorre dentro da empresa bem assumindo essas essas atividades isso fica claro inclusive no depoimento da testemunha da reclamada que a reclamante se ativou também em assinatura de outros contratos esses fatos que não eram da atividade dela lembremos aqui também com relação ao fato do diretor estatutário receber ou não receber a reclamada elegeu três diretores estatutários dentre eles a reclamante diretores executivos e diz a tese defensiva de que não necessariamente era preciso ser empregado isso o preposto confessa para ser diretor executivo não é necessário ser empregado é um diretor estatutário como o diretor estatutário recebe vejam bem o que criaríamos aqui de disparidade um diretor estatutário porque a tese da reclamada é de que a reclamante passou apesar da condição de diretor executivo manteve as suas tarefas as suas responsabilidades no mesmo horário de trabalho a reclamada elege um diretor executivo e diz para ele não, você não precisa fazer nada você vem aqui e assina um papelzinho e eu te pago aqui 30 mil para 30 mil ao passo que elege a reclamante diretora estatutária também além do vínculo seletista e diz para ela não, você vem aqui se responsabiliza civil e criminalmente por todas as atividades da reclamada assina contratos que são de assinatura do diretor executivo e não do vice-reitor e eu não te pago nada pois bem entendemos nós que a ausência de pagamento restou inclusive confessada pela reclamada quando da dispensa da reclamante pretendeu ela uma quitação total, geral e restrita inclusive quanto a função de diretor estatutário documento está nos autos ID00D59BC6 para quitar todas as eventuais obrigações do IMEC e da ANIMA ou seja a reclamada não pretendeu a quitação da reclamante apenas quanto ao seu contrato de trabalho seletista ela pretendeu que a reclamante lhe desse quitação pelo seu contrato de diretora executiva com a ANIMA que tem ações em bolsas e por isso responde nos termos da CVM e nos termos da legislação específica a lei das SA diz textualmente no seu artigo 152 e aqui vejam bem que a reclamante pretende ser remunerada sim pela sua maior responsabilidade e pelas atividades extraordinárias além do que fazia o artigo 152 da lei das SA diz que a Assembleia Geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação tendo em conta suas responsabilidades o tempo dedicado às funções sua competência a reputação do profissional e o valor de seus serviços no mercado obrigação legal da qual a reclamada ANIMA não poderia se furtar mesmo sendo proprietária do UNI-BH mas diz o estatuto social da empresa que também está nos autos no artigo 9 a Assembleia Geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores e isso foi feito esse mês quando a reclamante foi eleita diretora executiva a ata em que fica eleita e na qual toma posse fixam a remuneração e fixou a remuneração global da diretoria quando da eleição de três diretores algo em torno de 90 mil reais em estado a reclamada por meio do seu jurídico a dizer qual seria a remuneração da reclamante isso depois na tentativa de pré-acordo de pré-processo fica aqui também claro que a reclamante tentou um acordo ex-judicial muito antes de ajuizar a ação responde a reclamada que conforme e-mail que anexamos segue demonstrativo dos valores da remuneração global enviada pelo rossedo Inácio 29.913,60 Rivadavia 42.888 Vânia 22.198,40 a reclamada confessa que dividiu esses valores de 90 e poucos mil reais nessa proporção e é o que pretende a reclamante receber e não se confunde aqui o salário seletista da reclamante com o salário com a remuneração estatutária e não se confunde porque quando a reclamada diz que a remuneração seria de 22.198,40 reais a reclamante já recebia mais de 30 mil reais ou seja esses valores se complementariam eles não seriam isolados e não seriam unicamente esse essa não era a remuneração da reclamante a reclamante recebia bem mais além disso excelência entendemos nós também que a necessidade de eleger a reclamante diretora executiva passaria pela blindagem dos acionistas majoritários por que se elege por que se coloca um diretor executivo à frente de uma instituição ou à frente de uma empresa para que ele tenha responsabilidade civil criminal isso está na legislação a reclamante enquanto diretora enquanto vice-reitora seletista não teria essas responsabilidades ao passo que meramente empregada quando assume a responsabilidade diretora executiva representando efetivamente o próprio empregador assume todos os riscos administrativos penais do negócio ainda ainda gostaríamos de lembrar que ressaltando mais uma vez que não se trata de apenas um vínculo seletista são duas situações completamente opostas e a assembleia naquela assentada determinou que fossem pagas as remunerações e essa ata assemblear a ata da assembleia geral extraordinária elegeu a reclamante foi reconhecida pelos representantes do recorrido conforme juntado na defesa folha 1 do ID401 D0FF por isso excelências por toda a responsabilidade que cabia reclamante imputada a ela como diretora estatutária diretora executiva e aqui lembrando que nenhuma das atividades dela enquanto vice-reitora foi retirada ela continuou com todas as atividades de vice-reitora e passou a assinar contratos e a poder ser responsabilizada pela por qualquer atitude da reclamada ela passou a representar o pregador por isso esperamos e pedimos aqui o provimento integral do recurso da reclamante é o que pede é o que espera excelências pois não excelente disse o senhor presidente colenda turma julgadora queria dizer doutor Ricardo no rádio doutor Ricardo Marcelo doutor Sabrinho ilustres doutoras componentes embarradoras componentes dessa igreja turma queria dizer da alegria de estar aqui de novo no tribunal sustentando mais um processo e excelências fiz questão de estar aqui pessoalmente porque estive envolvido pessoalmente em todas essas discussões enquanto diretor jurídico do NBH vejam bem excelências a doutora Vânia como o doutor Ricardo Marcelo disse pessoa da mais alta categoria e apreço por todos na instituição ocupou sim os cargos de pró-reitora vice-reitora e reitora e reitora o que acontece excelência eu já vou explicar a questão da ata porque a prova documental registrada na junta comercial está nos autos foi um equívoco e que eu vou explicar o que acontece a professora a professora Vânia era pró-reitora foi com a saída da professora Sueli Baliza que veio a ser secretária municipal de saúde ela saiu o professor Rivadavia foi à reitoria e levou a professora Vânia Café para vice-reitoria pois bem o que que acontece ela foi eleita sim já em 2012 a ata está nos autos e o equívoco da preposta que na verdade não é equívoco porque essa eleição ela se renovava anualmente então ela se referiu a eleição de quando ela era vice-reitora e da outra ela foi reitora mas como cargo de diretora está aqui em 28 de dezembro de 2012 ela foi eleita em em 10 de outubro de 2012 em 28 de dezembro de 2012 pela lei de sociedade anônima o que que incumbe a Assembleia fazer fixar a remuneração global da diretoria e o que que incumbe ao conceito de administração distribuir essa remuneração global entre os diretores o que que diz lá deliberação 28 de dezembro de 2012 deliberação sobre a remuneração da diretoria por unanimidade o conceito de administração decidiu propor a Assembleia de acionistas que a remuneração global da diretoria seja 125 mil reais caso o administrador já exerça qualquer cargo qualquer cargo na sociedade que é a própria Uniph na controladora GAEC que não é o caso que ela nunca exerceu o cargo lá ou em qualquer sociedade coligada este não fará jus a nova remuneração nos termos da política da companhia que vem sendo adotada infelizmente o nosso querido amigo e colega de conselho de ordem doutor Alex com a maestria está defendendo o caso do cliente dele óbvio mas está previsto na acta que fixou a remuneração da eleição dela vejam bem excelências doutor Alex tem razão está invocado na própria inicial a súmula 269 diz o que? que o empregado guindado ao cargo de diretor tem o seu contrato trabalho sustento vírgula salvo se permanecer subordinação jurídica no caso permaneceu subordinação jurídica porque como ele próprio diz o Unibh é apenas uma instituição de símbolo ele pertence 100% à anunidade de graça a diretoria dele não tem atribuições próprias todas as decisões e assembleias são tomadas pelo controlador no âmbito de outra diretoria da qual a professora jamais fez parte mesmo que ela fique em São Paulo é uma hold né ah mas tem que ter dupla remuneração não excelências é exatamente o oposto a súmula expressa a súmula expressa deixa eu pegar aqui do DST 129 súmula expressa o que diz a súmula 29 que não faz uso a dupla remuneração ainda que tenha dupla função prestação de serviço a mais de uma empresa no mesmo grupo econômico ainda que ela estivesse prestando serviço a hoje nunca prestou durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza com a existência de mais de contrário de trabalho salvo ajuste em contrário e o que diz o artigo 456 da CLT excelências a falta de prova ou inexistir em cláusula expressa a tal respeito entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal agora o que diz a inicial a confissão da própria inicial excelências aqui tem 25 da inicial parece até que transcreveram o próprio artigo diz portanto que a investidura na função de direção não acarretou a extinção e suspensão do contrário de trabalho perfeito correto não acarretou mesmo não permaneceu suporte de ação jurídica ela era reitora porque além das funções de diretora serem compatíveis com a de vice reitora ou seja excelências eu estava lá a vida inteira estou lá até hoje desde eu estou venho da UNA estou há 25 anos a função do reitor e do diretor da própria instituição que são cargos uma é mantida e outra é mantenedora mas a mantida é uma escola não tem personalidade jurídica própria só existe uma pessoa é a mesma função e ela confessa isso na tal reunião pré-processual e ficou brava porque nós juntamos o áudio da reunião que foi enviado que foi gravado por um outro diretor e enviado para que em São Paulo não acreditavam que ela estava postulando isso imagina o doutor Ricardo Morral virar aqui para o tribunal e falar porque eu sou desembargador mas como eu exerço a presidência da turma eu quero receber outro salário imagina uma excelência que já foi vice-presidente do tribunal olha excelências eu recebo eu sou desembargador já recebo o cargo mas como eu fui eleito vice-presidente ou presidente eu quero outro salário outro salário excelência essa senhora ganhava 31 mil reais há dois anos atrás 31 mil reais hoje 35, 40 mil reais vejam bem é melhor que o salário de 99,9% ela quer ganhar o dobro a tal ata diz o seguinte sim faz parte da remuneração global mas ela recebe uma remuneração ela não vai receber duas excelências vamos lá o que que diz a testemunha que trabalhava dentro da sala na mesma sala que a reclamante inicialmente era pró-reitora tendo posteriormente assumido o cargo de vice-reitora que trabalhou com a reclamante no mesmo setor na mesma sala que como vice-reitora a reclamante cuidava da gestão acadêmica e operacional do NBH sendo responsável pelo bom andamento dessas atividades que a reclamante que quando a reclamante foi diretora continuaram trabalhando juntas no mesmo local não tendo a reclamante presenciado qualquer alteração na rotina de trabalho da autora nem acréscimo de atividade é óbvio a atividade era a mesma meu Deus do céu o que que faz o diretor do NBH cuida do NBH o que que faz o reitor do NBH cuida do NBH doutor Alex mil perdões a ANI da Educação na Rode que tem várias instituições de ensino ela tem uma diretoria própria ela tem conselheiros independentes não tem nada a ver com o NBH o NBH é escola a outra é a Rode administrativa não tem nada ela nunca exerceu e nem alega e ainda que exercer essa própria súmula 129 diz a não ser que contrate dois salários que duas funções recebe em dobro né mas pelo amor de Deus imagine eu sou advogado por exemplo da ArcelorMittal tem diretor vossa excelência sabe vossa excelência sabe que já julgaram vários processos imagine então um diretor que responde por uma subsidiária de baixo a cada subsidiária de baixo que ele responde ele tem que receber um salário diferente então vejam bem isso aí é um despropósito tamanho a professora alega na inicial o seguinte olha tentaram fazer eu assinar um tempo de translação mentira fui eu que cuidei pessoalmente disso ao contrário entendendo que ela com o marido iriam para os Estados Unidos né nós pagamos uma gratificação além de tudo pelo amor de Deus eu excelência eu fiquei o Natal entre o Natal e o Ano Novo fazendo uma força tarefa arrumando documentos para a professora Vânia levar para conseguir o fisco nos Estados Unidos isso aqui vocês me perdoem a emoção mas isso aqui me deixa de certa forma revoltado e depois alegre dando moral porque nós coagimos ameaçamos assediamos eu não acreditei nem que ela falasse isso eu queria que ela falasse comigo então o grupo de WhatsApp foi montado ela agradecendo imensamente doutor Tales Cata Preta Leal diretor hoje da caixa de assistência da ordem uma meta de advogado botei isso porque faz a nossa parte societária essas atas essas atas que ela está alegando que assinava ela mesma alegra a única alteração é que eu assinava contratos e e assinava as atas essas atas eram preparadas lá no escritório doutor Tales uma vez por ano que a AGO não tinha mais nada apenas para cumprir a formalidade legal doutor João pois não excelência permita me interrompê-lo mas o tempo está esgotando mil perdões excelência então pedindo escusas aí pela né é pela fala alongada e às vezes talvez um pouco mais emocionada né o que se pede achamos que a sentença de primeiro grau foi absolutamente correta escorreita né a ata está aí excelência doutor Ricardo posso mostrá-la nos autos eu até pedi os autos físicos aqui para poder mostrar mas como aqui é eletrônico está lá a ata registrada na junta comercial não há dúvida com relação a isso a preposta falou em 2013 que foi nessa ocasião que ela foi eleita reitora mas ela já fazia parte como vice-reitora da administração desde o início e desde o início e mais um outro fato importante só para encerrar mesmo não é ela e nem ninguém nunca recebeu o professor arrebatava e me ligou dos Estados Unidos indignado eu nunca recebi ninguém nunca recebeu isso o professor Sueli foi a secretária de educação e não há qualquer responsabilidade criminal nós estamos falando de uma escola a road que abriu o capital não tem nada a ver com o NBH é apenas a controladora muito obrigado senhores então agora escraecido voltei no processo relí o processo relí os memoriais e tal sabe o que me impressiona aqui senhor presidente é que como sobejamente dito aqui se vê que aqui o buraco é mais em cima porque é difícil você pegar de ordinário ou corriqueiramente uma demanda de uma pessoa com esse nível com esse gabarito essa professora foi para os Estados Unidos para fazer o pós-doutorado e uma pessoa dessa como é que ela lá na hora não falou escuta você põe uma vírgula aqui nessa frase que a remuneração será de 93 para dividir para nós três não falou nada não falou nada e quando ela exercitou ela foi chegar se eu fosse ô doutor João Batista aqui vem cá eu não vou receber um plus aqui e outra coisa não tem aonde é que ele está como é que eu vou mandar uma empresa pagar um dia aí a empresa vem e fala agora você me indica a fonte e aceita esse é o juiz porque ela era empregada continua a ser empregada aí ela mesmo nesse áudio que está aqui nos áudios que a juíza transcreveu ela falou assim não é questão de alguns minutos eu tinha que ler um contato desse nome era questão de minutos a testemunha que foi ouvida uma testemunha professora que trabalhava lado a lado com a remuneração também falou assim ó não houve incremento nenhum de tarefa a bem dizer tal como dito aí na segunda sentação do doutor é uma formalidade então eu não vejo como aqui doutor Alex é chegar eu não tenho não tenho fundamento legal com todo respeito a sua dedicação ao caso e não faço nenhum favor é aquilo sem desmerecer nenhum dos outros são dois dos maiores advogados trabalhistas do estado de Minas Gerais sem desmerecer nenhum dos outros doutor João e doutor Alex estão aqui sistematicamente mas eu não vejo como impingir uma condenação à empresa nessas circunstâncias não tem fundamento legal eu olhei a prova e lá ela era vice-reitor depois vice-reitor ela não incrementou nada a sua atividade e nem tomou a iniciativa de enquanto empregada e exercendo do caso diretor eu falei eu quero ser remunerado por isso aceitou tudo bem não se pode dizer que se tratasse de uma pessoa sem informação porque a ninguém dá desconhecer o direito do contrário eu eu mataria uma pessoa eu não sabia que não podia matar né isso está aqui o representante do Ministério Público o perseguidor dos delitos ele fala você vai me falar não é essa eu vou te eu vou te perseguir vou te acusar e quero que você seja condenado então eu peguei o 456 não tem sentido algum com todo o respeito do Alex a professora a professora România Amorim ela não tem o direito de reivindicar não tem o direito de reivindicar nenhum nem baseado em jurisprudência nem em doutrina nem em lei nem nem assuma a sua cor porque ela manteve o contrário ela não pegou a vírgula a parte final salvo se subcontrar ela não foi suspensa ela continuou sendo remunerada diariamente quer dizer e uma boa remuneração merece porque pelos cabedais pelo cabarito intelectual merece ganhar o que ganhava merece receber a remuneração agora o que aconteceu o senhor presidente e esses novos os diálogos posteriores ao encerramento do contrato não me seduzem porque aí foi uma tratativa pra quem sabe resolve-se aqui parece que tinha uma boa relação lá e tal e não foi pra frente aí quando o caldo entornou aí uma pessoa lá remeteu para um e-mail e muita gente uma vez que a coisa migrou subiu de patamar passou então você adoravante procure fulano de tal porque ele já recebeu seu advogado até referência a doutor João o e-mail o e-mail o e-mail só procura o pessoal o advogado procura mas o e-mail é assim absolutamente liano cortez educado sem nenhuma não vi não vi não vi que possa as anotações de revisão de revisão e falou vou até fazer aqui para não gastar papel caneta azul mas eu peço venha eu mantenho a sentença eu voto pois doutora Sabrina eu acuso recebimentos de memorial pelo e-educ e também quando eu fui fazer a revisão nesse processo achei estranho porque há muito tempo eu não pego um processo assim fui à prova e não tem condição dela receber um outro salário por essa função de pró-reitora de reitora ela já recebia o salário dela a função dela ela já desempenhava a função dela como o doutor Ricardo falou com base na lei não há como deferir o que ela está pretendendo então o voto está bem explicitado eu estou acompanhando integralmente o presidente não me sobrou praticamente nada e o doutor Ricardo esgotou a matéria examinou com profundidade e não de forma perfeitória a prova dos autos eu voltei também na prova eu recebi memorial ontem doutor não vi o memorial do senhor talvez esteja lá e não sei porque não chegou a minhas mãos mas eu como recebi o memorial do doutor João vou dar uma revisada no processo na prova faltou a parte final da suma salvo ajuste e contrário que era de 20 postulado isso lá no dia eu vou para a primeira eu vou sim aceito mas não para ganhar a mesma coisa combinado não é caro nada tratado é caro e aí o cargo 456 que a gente aplica aqui odianamente para funções e cargos muito menos expressivos e de muito menos relevância do que o da doutora vânia pessoa de alto gabarito profissional respeitada mas infelizmente o senhor definiu bem eu não tenho suporte para definir a condenação para acolher a condenação a despeito da tese brilhantemente sustentável como sempre pelo doutor Alex eu peço vênia para acompanhar o relator aliás quando o doutor Alex chegou eu nem sabia que ele ia tratar que eu não pergunto eu não pergunto quem é sobre qual o processo quando ele chegou eu já até esse processo tinha me chamado tanta atenção que eu já sabia que eu já tinha lido o processo eu falei assim e eu conheço a professora eu citei até o endereço dele porque eu fui lá na inicial escarafonchei tudo e tal e vim aqui o doutor Alex até riu mas você não sabe o teu endereço mas sei que eu entendi o processo pois é isso aí doutor assim se decide falando do voto do rei excelência bom dia a todos bom dia bom dia queria excelência agradecer eu achei que já me alonguei demais para desejar a todos um feliz natal muito obrigado forte abraço igualmente processo número 36 da pauta o RO número 11 314 96 2018 os recorrentes são o banco bradesco S.A. e Flávia Morales Corridos Souza Manso recorrentes os mesmos inscritos da apresentação oral doutor Eduardo de Oliveira Trindade pelo recorrente banco bradesco 36 relator não espera deixa eu coisar caiu já aí não concentra ah tá espera aí eu acho que ele vai estar aqui isso esse espera aí um minutinho senhor presidente conheço de ambos os recursos rejeita a preliminar de inércita inicial agüida pelo reclamado eu no mérito provejo ao recurso reclamado para excluir da condenação os intervalos para o seu fundamento 3,8,4 seus reflexos além de absorvimento para ganho dos honorários de sucumbência nego o provimento do recurso da reclamante doido por prejudicar da análise da questão abordada no apelo dela reclamante majoração dos honorários fixados em seu benefício além do recurso reclamado quanto a correção monetária e quanto aos juros de mora com isso eu inverto os ônus de sucumbência em desfavor da reclamante relativamente às custas processuais no importe de 2,431 e 50 que equivale a 2% do valor dado a causa é o voto doutora bom dia a todos primeiramente a pessoa do vice-presidente aos executores julgadores representando o ministério público e demais advogados o voto atende na integralidade a intenção do banco Bradesco tanto se não houver divergência doutora Sabrina estou acompanhando eu também acompanho é unânime doutora agradeço a todos tem um excedente de isso eu gostaria de constar se o nome nada porque não vai haver explicação oral mas sim já está lá agradeço doutor Ricardo pelos meus seis dias para a sessão de nove horas do doutor Ricardo Marcelo Silva não há outros advogados para sustentar sessão agora da doutora Sabrina que é a sessão de nove horas nove horas e dez minutos dez minutos há dois advogados com registro de apenas um presente é inicia-se pelo processo número dez da pauta é no AIAP número dez 404-20-2014 os agravantes são Orteng MPN Engenharia e Consultoria Ilimitada e outros e agravados Rander Alves de Oliveira e outros inscrita para a sustentação oral doutora Maria Luísa Laje Oliveira Matos pelos agravantes Orteng Engenharia Ilimitada e Vinci Energia do Brasil Engenharia e Participação Interimitada dez da pauta relatora Pois não presidente eu estou conhecendo o agravo do instrumento interposto pelas executadas e no mérito negando-lhe provimento por ser intempestível o agravo de petição em consequência não conheço o agravo de petição adesivo determinando o retorno dos autos a origem para exame da exceção de pré-executividade apresentada como eu volto doutora bom dia tem alguma divergência? não eu estou estou acompanhando um minutinho peraí tem uma questão de estou acompanhando também é o Nani então muito obrigado o voto da doutora Sabrina atende aos interesses das agravadas adesivas e como vai ser analisada a questão da exceção de pré-executividade como as agravadas adesivas ainda não tiveram oportunidade de se defender a respeito do processo piloto e da ilegitimidade passiva eu deixo de sustentar pois não é o Nani não voto muito obrigado de nada de Natal para todos bom dia igualmente para a senhora para o processo doutor Ricardo eu me enganei aqui como que eu sou meu advogado ainda se sustentava doutor Ricardo Marcelo só me desculpe eu não vi aqui nos meus pedidos eu estou aqui 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 eu vou na hora retornando à sessão de nove horas de relatoria do doutor Ricardo Marcelo Silva a sequência é o processo número 24 da pauta é o ROPS número 10 759 81 2019 a recorrente é Eva Rodrigues Pereira e recorridos à organização Campo Alegre Limitada e outras inscrito para a sustentação oral doutor Alisson dos Santos Mendes pela recorrente Eva Rodrigues 24 relator eu até tipo quase falando com ele tadinho porque ele não vim porque ele foi lá ontem não precisa vir não porque eu já sabia do voto que ele ia ganhar no meu voto mas aí você ganhou eu provejo para declarar a responsabilidade solidária da quinta sexta e sede reclamada pelos créditos reconhecidos como devidos à reclamante eu estou te dando esse provimento aí no meu juiz o senhor tem razão bom dia bom dia bom dia a todos eu só gostaria de saber se a mídia a gente me conta eminente relator o senhor está invertendo a sucumbência porque a reclamada reclamante foi condenada a pagar 5% de anorais as 3 últimas reclamadas que não foram reconhecidas como nada solitária deixa eu ver aqui lá embaixo que às vezes espera cá a sentença combinou 5% para as 3 últimas reclamadas a quinta a sexta tem que inverter isso me lembrou bem porque eu estou dando moral eu estou negando provimento e acho que não inverteu não eu tenho que pôr aqui virgula né invertido bom você está vindo então invertido os vamos dar vou deixar só inverter corrigido né doutora Sabrina eu estou acompanhando meu voto não interessa mas eu estava dando bomba só não tinha a sentença eu compreendi de forma diversa que achei que não haveria é coisa de família aqui né é os filhos o filho é exatamente mas eu achei que compradora lá não tinha nada a ver com esse mingão mas eu fico em cima eu fico em cima eu fico em cima eu fico em cima trabalhou muitos anos desde 2001 eu fiquei condoído com essa situação e quando o senhor teve lá eu já tinha feito a divergência não vou nem explicar os motivos aqui porque é aquela questão o ponto ficou blindado nunca mais vai ter vai poder ter aquele negócio ali porque vai ser sempre que eu fizer essa e ela trabalhou passou por lá uma semana voltou pro para a rua Timbira Sergipe 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 é onde eu trabalhava onde foi vendido Sergipe 395 ficou lá 305 305 então que é da guerra da boa viagem mas eu fico vencido eu passei prevalece o a sabedoria prevaleceu Obrigado 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 Inverteu as custas como é que fica vai prevalecer do jeito relativamente e custas não mas é porque houve condenação lá só inverteu só inverteu porque houve condenação de custas lá na Navara Navara quem está recorrendo aqui é a regra do monte é porque como excluiu mandou pagar os honorários baseado no valor dos pedidos investe tudo custas a empresa já está condenada e ela está livre de tudo agora a regra do monte porque ela foi mandando pagar o honorário em favor dessas que foram excluídas e eu estou invertendo os ondas de sucumbência então agora atende não atende atende e eu já acertei aqui doutor doutor é o nome é o nome eu fico de nada há uma sustentação oral à distância do foro de Varginha na pauta da doutora Maria Estela retomada a sessão de 8 horas e 50 minutos de relatoria da doutora Maria Estela eu achei que foi bom eu fiz a divergência conduído eu era uma rapadinha a mão no chão e ela acabou há mais de 10 anos mais? quase 20 anos quase 17 anos eu fiz conduído mas eu achei que foi uma boa solução é no processo número 10 da pauta é no R.O. número 10 694 84 2019 os recorrentes são José Antônio da Silva filho e Rogney Vitor da Silva recorridos os mesmos está inscrito para a sustentação oral doutor Gabriel da Silva Carvalho Fernandes Mendes pelo recorrente José Antônio da Silva recorrente reclamado 10 da pauta relatora desembargadora Maria Estela com a palavra eu registro o recebimento de memorial encaminhado pela parte José Antônio da Silva filho conheço os recursos ordinais interpostos no mérito sem ver do provimento parcial recurso reclamado para afastar determinação de anotação do CTPS do autor e excluir a condenação pagamento de aviso prévio férias vencidas em dobro dos períodos aquisitivos de 2014 2015 2016 e 2017 com adicional de um terço férias simples do período aquisitivo de 2018 com adicional de um terço 512 anos de férias proporcionais mais um terço 13º salário de 2014 e 2018 e o 13º salário proporcional de 2019 FGTS mais multa de 40% e multa do artigo 477 para a coitava da CLT excluo a condenação do reclamado ao pagamento de honorários sucumbentes nega o provimento ao recurso do reclamante restam improcedentes os pedidos invertidos dos onos de sucumbência os honorários advogativos são devidos exclusivamente pelo reclamante na base de 15% sobre o valor dos pedidos iniciais atualizados observada a condição suspensiva de exigibilidade conforme disposto no artigo 791 a parágrafo da CLT as custas processuais passam o encargo do autor isento porque é beneficiado da justiça gratuita é o voto senhor presidente doutor com a palavra sergíssimo presidente na pessoa de quem eu cumprimento os demais participantes da mesa em especial a relatora gostaria também de externar o cumprimento aqui o representante do ministério público aos componentes do plenário colegas e os demais servidores da casa a princípio excelência eu gostaria então somente de externar nosso agradecimento à relatora pois atender integralmente o nosso pedido e reservar aqui no direito de fazer a sustentação caso haja divergência por parte dos demais votantes pois não doutor Ricardo eu acuso o recebimento de memorial ao presidente pelo José Antônio da Silva Filho e estou acompanhando integralmente o voto doutor Gabriel o voto é unânime excelente eu agradeço a oportunidade nós que agradecemos bom dia senhor excelente pauta normal pauta normal retorna retornando a pauta de 8 horas e 40 minutos os processos remanescentes